Fala, meus deus animais, tesudas! Eu sou Camila Roçado e bem-vindo mais um piradou! Então, galera, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, a gente tá vendo muita gente fazendo esse vídeo, tem me pedido muito, e aí hoje eu botei a caixinha lá no meu Instagram, o seu J tá aqui, não, me segue no Instagram, segue lá quem tá passando aqui na tela, segue aí, meu lá, pelo amor de Deus da... E aí, já se inscreve aqui no meu canal, estamos chegando a 900 inscritos, galera, tá louco, graças a Deus! E aí, assim, uma vinda que era lavadinha mesmo, acabei de tomar um banhozinho de garota, falei, vou lá gravar, né, pra galera ver, porque saiu hoje na caixa me perguntando se eu não ia gravar o vídeo fazendo cumprinha na Shane. Enfim, gente, e eu já tava com pretensão de fazer esse vídeo, só que eu ficava enrolando, não sei, por causa disso que... Aí, o vídeo flopa? A bicha não sabe por que flopa. Demora a seguir o babado? É verdade. Então, no vídeo de hoje, vocês vão ver eu fazendo cumprinha na Shine, e o que eu escolhi, e aí, quando chegar, eu vou fazer um outro vídeo experimentando os babados que eu compro aqui. Então, já deixa muito like aqui pra mim, comenta aqui qual foi a peça que a senhora mais gostou dos que vai aparecer. Eu vou gravar agora a minha tela, tô aqui com o aplicativo aberto, vou gravar a minha telinha bonita. Aí, já tá dizendo aqui, ó, 20% off, na escopa acima de 200 berréis. É isso que eu quero gastar, 200. Vamos lá, curva mais plus. Eu vou plus, tá, galera? Pra ver, pra não ter problema, né? Mas eu sei porque eu tenho a sensação, ainda, que falta muito pros looks ser iguais, entendeu? Eu sinto falta disso. Tipo assim, vou aqui no feminino, os looks são muito mais bonitos. Vou me arriscar no feminino, porque... Morri! Enfim, se tiver GG, eu vou comprar tudo GG. Bom, começando por essa blusinha branca aqui. Ó, tem XL, GG. R$55, achei caro. Falaram, né, que baratinho, que chega rápido. Ó, essa aqui de R$37,95, legal. Medo de ficar apertada no braço. Não vou me arriscar. Essa azul, tô achando ela bem blogger. R$6,495, essa aqui. Só a G. Ai, meu Deus, comprou essa, eu não compro. Não, muito medo. Ih, tem vários tipos de GG aqui. Tem 3XL e 4XL. Ah, essa aqui legal. Mas, gente, tô achando caro. Vou botar aqui, adicionando o carrinho. Mas eu achei caro, vou pedir 3XL, porque a 2XL acabou. Então eu achei que vai ficar grande já, hein? Fila linda. Vou botar essa aqui. Vamos ver. Nossa, esse blusão tá mara. R$30,00. Só tem G, não vai fechar. Olha essa aqui, gente. Ai, só tem G. Ai, vou me arriscar. Busto, R$95,00. Nem sei quanto aqui é de busto. Vou me arriscar. Fingir. Tá bafo, ela. R$30,00, gente. Tá muito linda. Porque eu tava achando que eu encontrei a blusa ciné de R$30,00. Vou botar lá da R$68,00. Porque eu sou rica! Ó, gente, R$75,00. Só G. Não vou me arriscar. Nossa, várias coisas bufantes, né? Só manguinha bufantinha. R$71,00, adorei. Muito caro. Tá caro? Ai, gente, só gosto de coisa caro. Vocês já me são assim? Mais ou menos. Ó, essa de onça. Tudo! Mudou! Gente, só a blusa... XL. Meu Deus, que perfeição. XL. Olha só lá no carrinho. Tá mara, maravilha essa blusa. Nossa, perfeição. Essa blusa, linda. Nossa blusa, um colorido, tá mara. Ela tem R$36,00. Gosta, XXL. Gostei. GG. Eu vou tomar de R$20,00, né? Opa, vinte, se não. Muito colorido. Ó, R$22,00. É legal pra gravar. Só vai até G. Nossa, que mara essa. Ui, tem GG. Nossa, essa é linda. E minha cara. E minha outra, minha cara. Gente, olha essa laranja. Meu Deus. Ai, se eu tivesse... Nossa. Eu ia comprar tudo. Mesmo que não desse. Eu ia comprar na experiência de dar. Entendeu? Mas votado com filtro. Não. Deixa eu votar lá na moda plus. Pra ver se tem alguma coisa nova. Se eu achou alguma coisa nova. R$20,00 e plus. Legal short, hein? Gostei. Tô tendo algo com muito. Nossa, eu amei essa roupa de dormir. Mas R$85,00. Eu amei uma história. Achei cara. Eu não sei. Tô mexendo muito pão dura ativamente. Eu não sei se o negócio de gastar com casa e tal. Nossa, não era assim não. Aham. Sim. Eu tô muito pão dura. Nossa, se desse tempo eu poder comprar esse conjuntinho ali pra mansão. Olha esse aqui de 77, gente. Que graça de bolinha. Olha, 39 esse preço. Lindo, né, meninas? Eu não entendo esse negócio de 2XL, 0XL. Será que é tipo G, 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 G. É claro. Então 0XL. Que pra mim é... Eu acho que é o GG. Nossa. Olha que lindo esse conjunto. Mara, maravilha. Olha como é muito fácil. Olha isso aqui. Um gol de calça assim, ó. Adoro calça assim. Nossa, montar um lookzinho legal. Sei lá, se fizer o teu outro vídeo, eu compro outra vez. Vou focar nas blusas. Meu Deus, causa de vaca. Que verdadeira. Eu estou sentindo uma treta. Quero focar em blusa, blusas. Ai, gente. Olha esse cogitinho de dormir de oncinho. Nossa, o short é lindo, 78 reais. Amei esse short. Vou botar um coraçãozinho no meio daqui. É elegante. A gente já vê lá no livro da moça, né? É a mão de senhora. Senhora. Senhora? Senhora? Ih, mão de senhora. Vamos voltar lá pro feminino mesmo. Camisetas. Vamos lá na camisetas. Vou botar oito reais. Eu adoro essa blusinha de malha, cara. Ai, velho. É tanta coisa. Não vai aparecer mais nada, legal. What? Eu quero assim, coisa de bufante. De blusas legais. Caraca. Que blusão. Você aperta aqui nas costas, não gosta de blusão. Aperta nas costas. Ai, gente, tá difícil. Eu quis gravar, mas não tô expirada. Nossa, que blusão lindo. Mas eu preciso fazer logo esse vídeo, porque até chegar, até eu lançar outro, a nego já tá comprando coisa em outro aplicativo. Olha isso, gente. Que coisa mais meca. Meu Deus. Ai, gente, eu acho que só aqui não é mesmo. Nada mais tá me agradando aqui. Quando me agrada, não tem meu tamanho. Ai, tá dando 300 reais na compra. Meu Deus, era pra dar 200. Vou ter que tirar alguma coisa. Já sei, vou tirar essa aqui. Escolha. É 234. Gostei. Tem umas pedras aqui que eu favoritei. Não, não favoritei nada, gente. Qual é a escolha que eu favoritei? Sumiu! Acho que tá bom, gente. Essas quatro brusinhas. 234. Vou fechar minha compra nessas quatro brusinhas aqui. O máximo que tem é GG. Desconfirma aqui antes de comprar. GG, GG. X zero. Nossa, essa brusinha tá ali. Dá de morrer. Vou comprar um shortinho preto. Jeans. Só pra... What? Vou lá na categoria Curva Plus. Ver se tem um shortinho jeans aqui, preto. O jeans que eu tinha gostado. É o mole que eu dei, ó. Um favoritei. Jesus, quer ver o short? Short, gente. Será que é um outro... Ah, tá, esse dele tem um short de 30 reais? Aquele é muito. Ah, eu dei um... Vai dar 300, meu compro. Ih, o short mais barato é 50 reais. O short, gente, que eu gostei todo. Rai, jo, é de mim. Esse aqui de 73. Rai, do GG, cintura 100, 430, 3XL. Aí, vamos lá, vou botar aqui, adicionar o carrinho. Vamos ver. É, meu. Não tô demais. Seu short. Ai, gente, vai só essas quatro peças mesmo. Vou botar meu endereçozinho aqui rapidinho pra ir. Prontinho. Pagamento efetuado com sucesso. O dia, né, da gravação aqui, a data, o ato da compra. Só pra vocês ficarem cientes que eu vou, no próximo vídeo, vou falar tudo pra vocês. Quanto tempo demorou pra chegar, se eu fui taxada ou não fui taxada. Espero ver o que vocês já sabem. Ah, ganhei um desconto, tá, do programa aplicativo, porque é a primeira vez que eu realizo compra. Então, minha compra de 235 saiu a 199. Então, eu gostei de desaudiagem mesmo, como eu queria gastar. Hoje é dia 8 de janeiro, né, no caso de 7, 8, enfim, 8 de janeiro. Vamos ver, então, quanto tempo vai levar pra chegar aqui na minha casa. E como vai ser, né, que eu tô doida pra experimentar, né. E eu gostando, com certeza, não virar uma cliente. Porque muita gente tem falado, não achei tão, tão, tão barata assim. Claro, comparando a outras lojas, assim, pela qualidade e tal da parada, diz que é bom mesmo. Eu acho que o dólar também interfere, do preço tá caro, o dólar tá em alta. E outra coisa também que eu quero falar, que é a vantagem de comprar, porque diz que chega muito rápido, né. Porque tudo que a gente compra, que é o lá da China e tal, demora muito pra chegar. Agora vocês vão ter o meu feedback real, entendeu, na real, sem parceria, sem publicidade, sem nada. E eu acho que estou me pagando e eu vou contar pra vocês, beleza, irmãs? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que vai ser pra mim, né. Deixa o like pra mim, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!